Vamos para a Colatina saber quais são os destaques por lá? Boa noite, Elisângela Ramos. Olá, boa noite. Boa noite para todos que acompanham o Link Espírito Santo. Isso mesmo, o órgão municipal de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, começou a monitorar o preço do arroz aqui em Colatina. O objetivo é identificar uma eventual especulação no valor do produto aqui na cidade. A oferta do alimento nos mercados, assim como a variação dos preços, será analisada semanalmente pelo órgão. Eu conversei com a coordenadora do PROCON. Diante da preocupação do colatinense, o PROCON aqui do município realizou uma pesquisa entre os supermercados da cidade a respeito do valor do arroz e também da limitação na sua compra. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com a coordenadora do PROCON Colatina. Viviane, conta para a gente como surgiu essa pesquisa, o que levou vocês a realizá-la? Olá. Então, com essa preocupação toda com o Rio Grande do Sul, um dos maiores fornecedores de arroz, nós começamos a receber aqui no município de Colatina muitas demandas, a preocupação dos munícipes em relação à precificação e também essas informações, até mesmo de denúncia a respeito da limitação do produto. E nós sabemos que não é uma determinação da associação, né? Isso. Na verdade, é até interessante a gente já frisar que a limitação do produto é uma prática abusiva considerada pelo Código de Defesa do Consumidor quando ela é injustificável. Então, nós estamos fazendo toda essa análise, deslevantamento de dados para saber a respeito dessa limitação, porque tem muitos supermercados que estão limitando ou que não estão limitando. E a ABI Arroz, que é a associação que faz essa regulamentação da questão do arroz, ela já informou em nota que não é uma orientação dela, e sim uma escolha da própria rede de supermercado. E o que foi encontrado durante essa pesquisa nos supermercados aqui da cidade? Então, a nossa preocupação agora é principalmente fazer esse monitoramento em relação à precificação, porque é um produto que não é tabelado. Então, como ele não é tabelado, para a gente verificar se está havendo uma alta injustificada, é necessário que nós façamos esse monitoramento. Por isso, nós estamos já... é segunda semana. Agora, a partir desse mês, nós estaremos fazendo semanalmente a pesquisa referente ao arroz em seis supermercados da cidade, para estar fazendo essa média aí, se está havendo uma alta ou não. E em todos os supermercados pesquisados, havia essa limitação na compra? Então, um dos supermercados, tem um supermercado em Colatina que ele não está trabalhando com limitação. Nós já observamos também a diferença da pesquisa de semana passada para essa semana, que mais supermercados resolveram não limitar mais, porém, tem outros que, da limitação de duas embalagens de cinco quilos, que é o que geralmente a gente está verificando, eles começaram a diminuir para uma embalagem. Então, ou seja, tem supermercado que já está limitando mais ainda do que começou a limitar no início da pesquisa. E se as pessoas começarem também a comprar demasiadamente o arroz, com medo de faltar, também não é bom, né, Viviane? Não, com certeza não. E até mesmo é interessante frisar que não temos dados ainda sobre essa questão da falta de arroz. Ao que tudo indica, por todos os meios de comunicação que nós verificamos, é quase impossível que haja essa falta de arroz. Então, o consumidor não precisa desesperar e ir para o supermercado lotar os seus estoques em casa. Além disso, qual a orientação que você passa para a população na hora de fazer suas compras? É preciso pesquisar nos supermercados ou vocês já disponibilizam essa pesquisa eletrônica? Então, em relação ao produto de arroz, nós estamos sim disponibilizando no site da Prefeitura a pesquisa, tanto de semana passada quanto dessa semana. E é interessante, sim, fazer essa análise, fazer essa pesquisa, porque de semana passada para essa semana nós já verificamos baixa no produto de embalagem de 2 quilos de até R$ 2,50. Então, vale a pena fazer essa pesquisa. E você percebeu também um acréscimo antes, né, logo na primeira pesquisa, com relação aos preços que eram praticados? Então, teve uma queda, principalmente da embalagem de 2 quilos, que nós observamos uma queda aí em alguns supermercados R$ 0,50, outros R$ 2,50, mas também teve uma alta de R$ 0,42. Então, essa alta ainda a gente não leva em consideração como uma alta mesmo, né? Mas já teve, sim, uma diferença mínima, mas já teve, sim, uma diferença no produto de embalagem de 5 quilos. É possível também dar alguma dica para as pessoas para utilizarem um outro produto, uma substituição? Sim, isso que é interessante. Quando a gente fala a questão da limitação, ela se torna uma prática abusiva quando ela é injustificada, né? A diferença do arroz, que está acontecendo agora com o álcool gel, que eu acho que é interessante a gente frisar esse ponto, né, do álcool 70, que foi algo que, no momento da pandemia, que muitas pessoas precisaram, então foi realmente um produto limitado. Agora, o arroz não, e saber que a gente também pode fazer essa mudança para o macarrão, existem outros carboidratos que podem estar substituindo, sim, o arroz. E se a população tiver dúvidas ou queira fazer alguma reclamação, quais os canais de atendimento do Procon? Isso, é muito importante a atuação da população nesses momentos. Então, verificou alguma demanda, queira fazer uma denúncia, nós temos tanto o nosso canal online, que é o nosso e-mail, procon.es.gov.br, e temos também o nosso contato telefônico 3721-1313, ou presencialmente também aqui no shopping. Lembrando que o Procon Colatina notificou os supermercados para prestarem esclarecimentos sobre o fundamento e a necessidade de limitar a quantidade de produto por pessoa. Agora, os estabelecimentos têm um prazo para justificar essa conduta. E em situações consideradas abusivas, o consumidor deve denunciar. Agora, uma última informação. Acontece neste sábado, o dia D de vacinação contra a polio aqui em Colatina. A vacinação é destinada aos pequenos menores de 5 anos de idade, reforçando a proteção contra esta grave doença. Para a criança receber a vacina, é preciso que o responsável leve o cartão de vacinação e o cartão do SUS. O dia D de vacinação acontece em Colatina na estação central, das 8 da manhã ao meio-dia, com distribuição de senhas até às 11 horas da manhã. Além disso, os grupos contemplados também poderão ser imunizados com as vacinas contra influenza, covid e dengue. Então, é importante estar ligado, atento a essas informações e também cuidando da saúde. Por hoje é só. Ótima noite para todos e amanhã estamos de volta aqui no link especial de sábado. Volto com você no estúdio.